Ela é só, ela é só, ela é só na tua Ela é lua, quase nua, mas é falcatrua Ela é só, ela é só, ela é só na tua Ela é lua, quase nua, a maia falcatrua desse verão Dos amores que eu tive só você me fez chorar E as histórias que contei você cansou de eslovar Dos amores que eu tive só você me fez chorar E as histórias que contei você cansou de eslovar Ela é só, ela é só, ela é só na tua Ela é lua, quase nua, a maia falcatrua Ela é só, ela é só, ela é só na tua Ela é só, ela é só na tua A maia falcatrua desse verão Menina safada, roubou meu coração Pensei que fosse minha amada, que decepção Dos amores que eu tive só você me fez chorar E as histórias que contei você cansou de eslovar Dos amores que eu tive só você me fez chorar E as histórias que contei você cansou de eslovar Os amores que eu tive só você me fez chorar E as histórias que contei você cansou de eslovar Dos amores que eu tive só você me fez chorar E as histórias que contei você cansou de eslovar Ela é só, ela é só, ela é só de verão E as histórias que contei você cansou de eslovar